A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A bebida você sabe. Quero를 falar isso aí. Quero que можно pagar isso? Seguirão a bebida? Ok. Quero que é isso aí? Vou falar de Deus primeiro passo. Por um lado vai chamando um abraço. Hoje em dia mais um tapas, eu faço masih um salário restaurante. Um abraço. Bem-dia a gente se trata aqui. A gente se trata o Meshim. Meshim, tem vocês para eu ver. Decida de colocar o que você não tem. Meshim. Mãe. Mãe já tem comprado, que tem esse cartão, de sempre. A gente tem que fazer o importante. Bem-dia a gente tem que conheceram o dia. Então vamos lá. Sim, 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 sim. E aí E aí Eu me disse que ele estava no final do meu dia. Oh, sim. Você sabe que ele estava no passado. Mas ele estava no fundo para conseguir. Eu quero dizer que ele está no futuro. Eu estou a ver. Isso é o que ele está no futuro. Eu não tenho que dizer que ele está no futuro. Você não está no futuro. Eu estou a ver? Go, go, go! Go! Mas o que é? O que é que você está fazendo? É que você, o Senhor, o Senhor, faz um minuto após em ter compreis. Muito obrigado, mas eu. Todos vocês insistem ver o que são pequenos daqui para fazer o que você está fazendo. Eu pedi um lesão a fazer com o que está fazendo das cacias e não foi? O que é que é que é? O Senhor, o Senhor você está fazendo. Não se preocupe, não se preocupe. O que é isso? Agora, vamos ver, vamos ver o bodico dentro da galera. Começar aqui. Vamos, 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 vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver como um vídeo aqui. Obrigado.